Uma tecelagem fabrica peças de tecidos de 45 metros e 60 metros, desejando cortá-las em partes de mesmo comprimento, de modo que cada parte tenha o maior tamanho possível. Qual deverá ser o comprimento de cada parte? Bom, vimos aqui no cursinho. Nós temos aqui três informações que nos levam ao MDC. Quais são elas? Cortá-las é dividir. Mesmo é comum, igual. Mesmo comprimento, comprimento do mesmo tamanho, comprimento igual. E maior tamanho possível. Então, temos o máximo divisor comum. É fácil, não é? Neste caso, temos aqui, então, o MDC de 45 e 60. Como calcular o MDC pelo caminho 2? Vamos lá? Pode por 2, esse não. Esse pode. Pode por 2, esse não. Esse pode. Pode por 3, esse pode. E esse pode. O que acontece aqui quando os dois podem? Eu venho aqui e circulo esse camarada aqui e digo que ele é gente boa. E aí? Pode por 3? Esse pode. Esse não. Pode por 5? Esse pode. Esse pode. E esse pode. Se os dois podem, então, eu circulo esse camarada e digo que ele é gente boa. Para calcular o MMC, eu multiplico tudo. Para calcular o MDC, eu multiplico só aquilo que eu circulei, só o gente boa. 3 vezes 5, 15. Significa dizer, então, que o MDC de 45 e 60 é 15. Agora, presta atenção. Quando você calcula o MDC, o que você acha? Você acha o maior tamanho possível de cada peça. E o que ele quer? Ele quer o que aqui? Qual deverá ser o comprimento de cada peça? Exatamente isso daqui. 15. Opção E. É fácil, não é? Então, vamos para a próxima. E até a próxima.